Olá pessoal, vamos fazer hoje o nosso delicioso quentão. Então eu já tenho minha vasilha aqui, está no fogo, já acendi o fogo. Vamos acrescentar uma xícara e meia de açúcar aqui, ok? Nós vamos também já colocar com esse açúcar o nosso gengibre. Eu estou utilizando nessa receita aqui, em média, uma xícara de chá de gengibre, cortado em rodelinhas, tá? Coloque o seu gengibre e também já vamos aproveitar e colocar aqui o nosso cravo. São 12 cravinhos da Índia e 2 paus de canela. Coloquei aqui, vamos misturar. O fogo já está aceso, está no fogo médio e de vez em quando você vai ir mexendo, tá bom? O gengibre ele vai ali liberar a água, as essências, igual o cravo e a canela já vão saborizando o açúcar. E vai ficando assim, ó. Como vocês estão vendo, ok? É dessa maneira que eu faço e também dá muito certo, fica muito saboroso. Algumas pessoas gostam de queimar primeiro o açúcar. Aqui eu estou fazendo o contrário, já fazendo todo o processo junto. Então aqui, ó, já está no ponto. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, fica assim, ó. O nosso, a nossa base, vamos dizer assim, para receber a água aqui. Então nós vamos colocar aqui um litro de água, ok? Então você coloque a água aqui nessa receita. E nós vamos deixar a água ferver aqui com o gengibre, com o açúcar, o cravo e a canela. É uma delícia nesse friozinho, nesse tempo de festa junina, esse delicioso quentão, tá? Para quem gosta. Se também você quiser fazer sem álcool, você pode fazer, não tem problema nenhum. Aqui agora a gente é misturar e deixar ferver, tá bom? Então você vai deixar ferver, levantou fervura, nós vamos acrescentar a água ardente. Se você quiser fazer sem água ardente, também faça. Deixa ferver bem e só desligar. Mas aqui eu vou colocar 3 quartos de xícara de água ardente. Se você gosta dele com mais água ardente, você pode colocar também. Aqui em casa a gente não gosta de colocar muito, não. Então eu coloquei 3 quartos de xícara de água ardente e deixa ferver por 5 minutos, tá bom? Gente, então ferveu por 5 minutos e está aqui o nosso delicioso quentão. Eu espero que você tenha gostado da receita. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e até a nossa próxima receita. Tchau, tchau, gente!